Muito ruim. Não dá pra falar, hein? Franci, vou te falar, assim, não dá pra dizer tecnicamente se o jogo foi bom ou ruim, principalmente por causa da queda de energia logo no início do jogo. Sim, esfriou o jogo, né? O temporal que caiu e o campo, irmão. Cara, ficou alagado. Aí tu já viu o nível do jogo. Um jogo que já seria ruim, normalmente, infelizmente assistiu o Vasco. Jogar. E a Chape, que é um time querido por todos aí, que também tá terrível, o jogo foi muito ruim, cara. Muito abaixo do normal. No primeiro tempo... Teve queda de luz e temporal... Isso. Aí o campo ficou inundado. Era o dia que tava escrito pro Vasco ganhar. Só que os deuses do futebol falaram negativo. Cara, vou te falar, a Chapecoense ainda jogou melhor pro Vasco. O Thiago, né? O Thiago, né? O Thiago, né? O Thiago, né? Teve... No primeiro tempo, o Vasco teve duas oportunidades e a Chapecoense chutou quatorze vezes ao gol. Mas quatro com perigo, inclusive uma bola na trave. E o segundo tempo, o goleiro do Vasco foi o destaque do jogo, pra você ter uma ideia. O Thiago Rodrigues, se eu não me engano, não foi dele. O garoto pegou tudo aí. Pegou tudo aí. Só não pegou a da trave, que a trave salvou logo depois. Deu sorte. E no segundo tempo, o campo deu uma enxugada, né? Deu uma escurrada um pouco, mas ainda assim continuou muito alagado. Só que o jogo ficou truncado. Os dois times, acho que estavam com medo de sair pro jogo, né? Com medo de perder, sei lá. Aí foi um Deus nos acude. Só chute do meio da rua. O chute mais perto que teve no segundo tempo foi da intermediária de um time pro outro. Aí ficou um chuta pra lá, um chuta pra cá, cara. O Vasco não evolui, não consegue tocar uma bola, criar uma jogada, fazer um dois, nada disso. Não tem um repertório. Ele ainda... Ele resolveu botar o... O Gabriel Peck, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do clube. Virou reserva o garoto. Não joga mais. Só joga no finalzinho do jogo, né? Aí, assim, já é um garoto, né? Não tem tanta experiência. Você vai colocar ele no final do jogo com o campo alagado. Aí, tu já viu. O moleque vai tentar correr a bola trava toda hora no campo alagado. Não adianta. Loucura. Nenê, mal, não conseguiu dar sequência jogada. Então, mas eu vou, sinceridade, eu vou, dessa vez, aninxiar o José Roberto, principalmente porque o campo tava muito ruim, cara. Não dava pra ter jogo, não. Muito ruim, óbvio, né? A gente já viu jogo com campos mais alagados do que aquele ali. Eu já vi. Já vi uma vez. Mas o Figueiredo, ô Gigão, o Figueiredo também, eu tava dando, o Figueiredo, né? O Figueiredo também entrou bem. O Figueiredo entrou bem. Um dos poucos que entrou bem no jogo aí. Ele e o garoto, o Eric também, o Eric, o tal do Eric. O Eric é a nova aposta do Vasco a ele. Ele veio do Ipiranga, lá do sul. Ipiranga. Assim, não posso dizer que ele foi, jogou mal ou jogou bem porque eu não sei se sacanagem, não teve jogo, cara. O campo tava muito alagado e ficou essa chutação do lado pro outro. No primeiro tempo ainda ficou um pouquinho melhor o jogo por causa das chances que apareceram, surgiram, né? Não foi nada criado, algo que apareceu. uma falha aqui, outra ali, cruzamento na área, sobrava uma bola e aí na hora de chutar a bola agarrava na água. Ficou aquele jogo, aquele negócio vexatório de se ver, né? Bem bizarro. Mas, o Zé Roberto vai ter oportunidade de se recuperar, né? Ele tem os próximos quatro jogos do Vasco aí são em São Januário. Aliás, desculpa, dos próximos quatro, três são em São Januário. Um é fora. e ele, assim, por mais que a gente veja, vocês sabem, o Vasco não evolui nem um pouquinho desde que o Zé Roberto, Zé Ricardo assumiu, né? Mas ele tá com moral com o Jorge Salgado. O Jorge Salgado falou que garante a permanência. Só com o Salgado por ele, né? Só com o Salgado. O problema é que vai ficar Salgado daqui a pouco pro Vasco. Já, já. Vamos ver, cara. Eu imagino o seguinte, eu acho que se amanhã, né? Amanhã não, quarta-feira, se não me lembrava, né? O jogo. Jogo não, vinte e seis. Não, é vinte e seis amanhã. Ah, que ponto preto. Amanhã? É amanhã, deve ser amanhã, sim. Essa aqui é série de três. Essa série de três é terça e sexta. Segunda, terça e sexta. Então, eu imagino se o Vasco não vencer amanhã, se eu ando no ar. Vinte e sete. O jogo dá logo, parece. É vinte e sete. Uma informação que... Uma informação que eu tive em off, conversando com... É, porque essa semana ela tem libertadores, né? Então vai botar um jogo. Falha. Uma pessoa de dentro do Vasco é que nesse último jogo aí estava arriscado o Zé Roberto não voltar, né? Não me lembro. Se fosse derrota, né? De repente, por causa dessa questão de tudo que aconteceu no jogo... No campo, foi isso. Eu imagino que sim. Não ter acontecido o pior ou o melhor pra ele, sei lá. Depende do ponto de vista dele, né? A atuação do Vasco se justifica pelo campo, né? O campo estava muito ruim. Foi próprio pra jogo. Então, se justifica por isso. Acho que o Zé Roberto, o Zé Ricardo, se salvou por isso. Porque se vai lá e não traz ponto nenhum, né? E assim, em São Januário... Em São Januário, de repente, se o Vasco não ganhar, acredito que não... Eu também acho que se não ganhar, é assim. E se finda o trabalho dele, né? E o que você tem falado aí, Digão? Oi? Eu estava tentando lembrar aqui, se eu não me engano, foi o Mateuzinho que foi tocar uma bola...